Os bons têm que ocupar os espaços do Brasil. Esses espaços foram ocupados pelos espertos e pelos corruptos. Ministro, a Suprema Corte Brasileira nunca teve tão exposta à mídia, tão solicitada, tão necessária para a garantia do Estado de Direito e para a manutenção da nossa jovem democracia. Qual a sua avaliação sobre esse protagonismo que o Supremo e o Judiciário em geral vêm adquirindo? Eu acho que é uma coisa circunstancial e, a longo prazo, indesejável. Eu acho que, numa democracia política, é gênero de primeira necessidade e acho que as decisões políticas, como regra geral, devem ser tomadas no Congresso. Nós temos, no entanto, vivido um momento difícil na representação parlamentar brasileira. Um pouco porque o sistema político é muito ruim, um pouco porque os mecanismos de financiamento eleitoral revelaram desmandos de ordens diversas. Portanto, nós estamos vivendo um problema de legitimidade democrática e até de credibilidade, em alguma medida, das instituições representativas. Isso fez com que o Supremo tivesse ocupado um papel que, como disse, só pode ser circunstancial. E, desejavelmente, a política requalificada deve reocupar o seu espaço e o Supremo voltar a uma posição de mais autocontenção e intervenção apenas pontual nas matérias que cabe ao Supremo atuar. Proteção dos direitos fundamentais e defesa das regras do jogo democrático. Esse excesso de ações que chegam para o Supremo não é problema da Constituição. Ela não está difícil de ser interpretada. Parte da... a resposta é não. A parte da visibilidade que o Supremo tem é pelo desempenho de uma competência que ele não deveria ter, que é a competência de funcionar como um tribunal criminal para as pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Ainda quando isso tivesse uma inspiração original aceitável, que era dar uma certa proteção institucional à autoridade política, sobretudo, ninguém nunca imaginou que fosse haver, simultaneamente, 500 processos criminais no Supremo. É uma situação tão inusual e tão atípica que levou o sistema a uma posição quase falimentar, da incapacidade do Supremo fazer isso bem feito. Eu sou um defensor do fim do foro privilegiado, na verdade, da restrição drástica do foro privilegiado. idealmente deveria ser feito por emenda à Constituição, mas, se não for, acho que é possível fazer por interpretação. O Supremo tem que tirar isso do seu colo, traz desgaste, traz desprestígio, traz uma politização indesejada e, pior, esse trouxer impunidade. Agora, as questões verdadeiramente constitucionais, essas devem, evidentemente, continuar no Supremo, mas nós também precisamos de um choque de modernização no modo como o Supremo seleciona os processos que vai julgar. O senhor caracteriza o foro privilegiado com a expressão resquício aristocrático. Isso remonta à era da família imperial? Não, resquício aristocrático é... Aristocracia é um pouco uma forma de organização política em que alguns são melhores do que os outros, ou têm mais direitos do que os outros, ou têm mais privilégios do que os outros. E o foro privilegiado acabou sendo isso. É um privilégio que se dá e, pior, um privilégio pela impunidade. E, pior, no colo do Supremo. Portanto, tudo de ruim. Embora eu tenha chamado de uma reminiscência aristocrática, porque simbolicamente é isso, quem criou o foro privilegiado no Brasil, quem ampliou o foro privilegiado no Brasil, foi o regime militar. Foi a emenda número 1 à Constituição de 1969, outorgada pelo ministro da Marinha de Guerra do Exército da Aeronáutica Militar. Três senhores, creio em mim, insuspeitos de exageros progressistas. Na verdade, a política tinha muito pouco poder, mas ganhou em troca disso imunidade. Bom, se a gente conseguir restringir o foro privilegiado, o senhor defende que ele se mantenha a quem? Pois então, isso me lembra uma frase do Gorbachev ao final da União Soviética, em que ele disse matar o elefante até que foi fácil, difícil é enterrar o cadáver. Portanto, é preciso saber o que se vai colocar no lugar do foro privilegiado. Há três ideias na mesa. A primeira é a ideia de a competência para as autoridades públicas, que hoje têm foro, simplesmente ir para a justiça comum, para a justiça estadual, como respondem os cidadãos comuns. Essa é uma possibilidade que tem um ar republicano, mas ela traz um inconveniente muito grande. Tem uma vantagem que vai tirar do Supremo, mas eu acho que a desvantagem é que não vai diminuir a sensação de impunidade da população brasileira, porque, nas justiças estaduais, as lideranças políticas locais são muito influentes ou, eventualmente, podem ser perseguidas. Quer dizer, o julgamento da justiça estadual local, onde o político tem a sua base, pode significar para ele proteção ou perseguição. Ambas as coisas são ruins para a aplicação da justiça. Portanto, eu tenho dúvida se a fórmula da justiça comum seria boa. Já seria melhor do que o que é. Portanto, se fosse só isso, já estava bom. Mas eu acho que era preciso aprimorar isso um pouco. A solução que eu propus foi a criação de uma vara federal especializada em Brasília, de primeiro grau, que ficaria encarregada de todos os processos que hoje envolvem autoridades com foro por prerrogativa. um juiz, com quantos auxiliares fossem necessários, escolhido pelo Supremo, por um mandato de quatro anos, ao final dos quais ele seria automaticamente promovido para o seu tribunal, que é para não dever favor a ninguém. Por que eu acho que esta fórmula é boa? Primeiro, porque tira da justiça local e passa para um campo neutro. Brasília tem desvantagens e tem vantagens. Brasília é bem longe do Brasil. Então, eu acho que daria uma certa imparcialidade e independência a esse juiz. Segundo, você teria uniformidade no tratamento. Seria muito ruim alguém, pelo mesmo fato, ser condenado no Rio Grande do Sul e ser absolvido no Acre. E terceiro, porque eu acho que, embora o foro tenha produzido muitos abusos, a autoridade pública, quem se dispõe a entrar na vida pública, deve ter algum grau de proteção institucional. Portanto, seria muito ruim que esse indivíduo pudesse ser processado. E eu defendo o foro e essa criação de várias especializadas, uma para a matéria penal e uma para a matéria de improbidade administrativa. Que é para a autoridade não ser demandada em Porto Alegre, em Rondônia, em Goiás, no Rio de Janeiro. Quer dizer, quem fica exposto publicamente e contraria interesses, está sujeito a retaliação, está sujeito a maldade, está sujeito a insatisfação. De modo que a concentração numa vara em Brasília daria uma certa proteção institucional para a autoridade. A terceira e última ideia é ir para a justiça comum, mas federal, dos estados. Portanto, há três ideias da mesa. Eu troco o fim do foro por qualquer uma das três. Mas eu acho que a criação de uma vara especializada é melhor para o país, é melhor para a justiça e é melhor para os políticos. E qual a sua expectativa de que isso aconteça num curto espaço de tempo? Eu acho que o trem saiu da estação. Eu não saberia te dizer exatamente quando ele vai chegar. Eu acho que se a presidente vier a pautar essa discussão, eu tenho uma proposta de encaminhada ao plenário, de, independentemente de emenda constitucional, por interpretação, se limitar o foro aos fatos praticados pelo parlamentar no exercício do mandato e em razão do mandato parlamentar. Portanto, se o fato foi praticado antes, quando ele era um cidadão comum, ou quando ele era prefeito, a competência não é do Supremo. E se o fato não tiver nada a ver com o exercício do mandato, tampouco deve ser a competência do Supremo. Portanto, se for lei Maria da Penha, não tem por que vir para o Supremo. Se for, sei lá, falsidade ideológica na celebração de uma escritura pública vendendo um imóvel, também não... Portanto, se não tiver nada a ver com o desempenho do cargo, eu acho que não justifica a competência ser do Supremo. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, eu não vi a pesquisa, mas estou apenas reproduzindo o que soube, 93% dos casos deixariam de ser competência do Supremo se se aplicasse a essa jurisprudência. De modo que eu acho que é um salto de qualidade. Bom, mas não só o Supremo, a justiça como um todo está cheia de processos, a gente tem um número de 100 milhões de processos no Brasil. Seria uma judicialização da vida. O senhor usou essa expressão? Eu uso essa expressão, sim, em trabalhos meus. Isso mostra que o cidadão está mais ciente dos seus direitos ou a arbitragem está sendo colocada sempre de segundo, terceiro plano? Não, há dois tipos de judicialização, eu diria. Uma quantitativa e outra qualitativa. A judicialização quantitativa é essa que produziu os 100 milhões de processos a que você se referiu. Alguns dizem 70 milhões. É tanta coisa. É mais ou menos quando alguém diz a Terra não tem 4 bilhões e meio de anos, tem 4 bilhões e 600. Está bom. A sensação é que não muda nada. Mas se forem 100 milhões, significa que um em cada dois brasileiros está em juízo. O que é um absurdo. A verdade é que não é assim, porque essa judicialização é concentrada em alguns repeat players. Tanto do setor público, como o INSS, quanto do setor privado, como as empresas de telecomunicação e bancos, para citar os mais concorridos. Portanto, você tem uma judicialização quantitativa que tem algumas facetas positivas. A primeira, como você referiu, as pessoas passaram a ter mais consciência dos seus direitos. A segunda é que revela uma certa credibilidade no poder judiciário, porque as pessoas se dispõem a ir até o poder judiciário. Essa é a face boa. A face ruim é que o judiciário é uma instância patológica da vida. Embora eu agora trabalhe lá dentro, e é engraçado eu dizer isso, mas você só vai ao judiciário quando tem briga. O judiciário é um lugar de briga, de disputa, de litígio. E, portanto, se você tem 100 milhões de litígios, significa que você tem 100 milhões de pessoas brigando. Na verdade, 50 brigando por 50, pelo menos. Às vezes tem mais gente brigando. Essa não pode ser a forma normal de uma sociedade viver. A gente deve resolver os conflitos amigavelmente e administrativamente. Portanto, essa litigiosidade revela ou um espírito belicoso ou uma imensa disposição para descumprir contratos ou obrigações em geral. Essa faceta é muito ruim, além do que o judiciário não tem estrutura para resolver a tempo e a hora toda essa demanda por justiça que se criou no Brasil. Então, a judicialização quantitativa é um problema que tem que ser equacionado, criando-se uma cultura de menor litigiosidade. E eu acho que o futuro advogado, advogado de sucesso, não vai ser aquele que propõe uma boa demanda. Vai ser aquele que não propõe demanda. Que saiba negociar e que saiba levrar às instâncias próprias de arbitragem. O problema é que para isso funcionar você precisa de duas partes de boa fé que tenham um problema. Se uma das partes tiver de má fé, o judiciário é um bom caminho, porque ele consegue procrastinar aquilo indefinidamente. Além dessa judicialização quantitativa, você tem a judicialização qualitativa, que foi a que nós falamos inicialmente. É esta que leva, em última análise, para o Supremo, a decisão sobre questões políticas, institucionais, éticas, econômicas decisivas para o país. Essa é uma transformação que é o Supremo passar a ser um ator relevante dentro desse contexto. E aí, como disse, isso está um pouco associado a um momento de relativo desprestígio da política e do poder legislativo. Eu acho que isso se resolve com reforma política e o restabelecimento desse prestígio. O grande problema é que as mudanças que o Brasil precisa para serem feitas democraticamente, e a gente não consideraria fazer diferentemente, tem que passar pelo Congresso. De modo que, em última análise, você precisa do apoio das pessoas que vão ser afetadas pela mudança para promover essas mudanças. Essa é a dificuldade desse momento brasileiro. Em entrevista ao Brasil, o jurista José Eduardo Faria comparou a velocidade do mensalão com a da Lava Jato, das condenações. E ele cita que o Brasil tem uma tradição que vem muito forte do direito romano, e, em contrapartida, os advogados, os promotores que estão envolvidos na Lava Jato, têm uma tendência a seguir o direito anglo-saxão. Direito romano ritualizado, cheio de etapas, e o anglo-saxão mais pragmático. O senhor tem essa clareza também de visão? A gente pode dizer que o anglo-saxão é mais direto ao ponto, se é assim que eu posso dizer? A resposta é sim. Eu só não sei se ela se aplica a esse contexto. Que o Brasil precisa de um choque de pragmatismo. O Brasil precisa... Eu, por exemplo, preciso de tanta coisa, mas eu diria assim, três choques importantes. Pragmatismo, ou seja, se funciona ótimo, se não funciona, vamos pensar outro jeito. Meritocracia, os bons têm que ocupar os espaços do Brasil. Esses espaços foram ocupados pelos espertos e pelos corruptos. Portanto, precisamos de pragmatismo, meritocracia e de justiça distributiva. O Brasil precisa disso. Mas não é esta a sua pergunta. Então, voltando, comparar o prazo de jurisdição de um juiz de primeiro grau com o do funcionamento do Supremo, mais ou menos como você comparar uma McLaren da Fórmula 1 com um Fusca antigo. Simplesmente porque o motor é diferente. O motor, nesse caso, é o tipo de procedimento que você usa para impulsionar o processo. No Supremo, o processo instaura-se um inquérito que é conduzido pelo Procurador-Geral da República que, de resto, tem menos estrutura também para tocar essa quantidade de processos do que o primeiro grau. Mas o procedimento se abre com uma defesa prévia do acusado. Depois, se não houver nenhum incidente, frequentemente há, você tem o relator que precisa fazer um longo voto de recebimento da eventual denúncia. Depois que ele fizer o seu voto, dependendo da autoridade, ele vai levar na turma, onde mais quatro vão votar, ou no plenário, onde mais dez vão votar, geralmente em matérias politicamente sensíveis dizem que cada um estuda para levar a sua própria opinião, alguns perdem vista para estudarem mais. Pode que o procedimento no Supremo, ele demora, porque ele é sequenciado de uma forma totalmente diferente. No Supremo, você leva um ano e meio para receber uma denúncia. O juiz de primeiro grau leva 48 horas, porque a decisão do juiz de primeiro grau é assim, recebo a denúncia, cite-se. Portanto, não dá para comparar. São coisas diferentes, quantidades heterogêneas. O que tem que fazer é ser tudo igual é no primeiro grau. Mas se não fosse para mudar o foro privilegiado, e é para mudar, tinha que deixar que o recebimento da denúncia fosse só pelo relator. Receba a denúncia. Toque-se o barco. Então, é injusto comparar, porque são coisas, procedimentos diferentes. Então, neste particular, não tem a ver com direito comum-ló ou direito romano-germânico. Outras coisas do comum-ló nós precisamos importar. Hoje, nós importamos dos americanos as coisas erradas. E as certas, como alguns aspectos do sistema de justiça que dariam agilidade, nós não importamos. Para lhe dar um exemplo, eu ainda recentemente propus isso. O juiz, ao receber o processo, ele cita a outra parte, cível ou criminal, cita a outra parte, recebe a defesa ou a contestação. Nesse momento, ele já tem ideia da complexidade daquele processo. Então, ele vai fixar a data em que ele vai dar a sentença. O que ele vai levar para a sentença, conclusos, como a gente fala. Se for simples, daqui a três meses. Se for um pouco mais complexo, daqui a seis meses. Dificilmente alguma coisa precisa mais do que seis meses. Ou, muito difícil, nove meses. E aí, ele dirá, partes, produzam as provas. Porque no dia 24 de outubro, eu vou levar esse processo concluso para a sentença. Então, ouçam os testemunhas, produzam perícias, o que vocês quiserem. E aí, é, portanto, preciso reduzir o oficialismo do processo. Aqui no Brasil, tudo tem que passar pelo juiz. E aí, ele tem uma escala de audiência, ele tem dificuldade, ele não conhece direito o processo. Portanto, tinha que mudar o oficialismo da produção da prova. O juiz vai entrar e dizer assim, vou julgar nessa data aqui. E no Supremo tinha que instituir o modelo, que não é só americano, é um modelo de tribunais condicionais mundiais. A corte seleciona, de acordo com a sua capacidade de julgar, no ano, os processos que ela vai receber. Porque se um tribunal como o Supremo recebe mais processos em repercussão geral, que é a forma do recurso extraordinário chegar no Supremo, que ele possa julgar em um ano, quando você concede repercussão geral, todos os processos daquele tema ficam suspensos na origem, sobre o Estado. Se você dava quatro anos para julgar, você atravancou a justiça do país. Quando eu entrei no Supremo, eu fiz a conta, para julgar todas as repercussões gerais que tinham sido dadas, precisava de 12 anos. Eu mandei uma carta para todos, who is doing the thinking? Portanto, não pode dar mais repercussão geral do que pode julgar em um ano. E, a minha proposta, que ainda não foi aceita, mas eu acho que ela faz sentido, é a repercussão geral que seja dada agora, todas elas têm que ter data marcada para o julgamento. Portanto, a minha proposta é, as repercussões gerais, que devem ser 20 por semestre, enquanto não acabar o estoque, elas, como a seleção dos casos mais importantes é uma seleção comparativa, você deve fazer ao final de cada semestre. Em junho, você separa os 20 mais importantes daquela safra e dá repercussão geral. Depois, em dezembro, você separa os 20 mais importantes daquele semestre e dá repercussão geral. A primeira pergunta, o que acontece com o resto? Acaba, transita um julgado, não foi selecionado para a repercussão geral. Já teve duas instâncias, pelo menos, de julgamento. Mas os 20 que você selecionou em junho, a repercussão geral número 1 que você selecionou em junho, vai ser julgada na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, primeiro processo da pauta. A repercussão geral número 2 vai ser julgada na semana seguinte, no dia 9 de fevereiro, primeiro da pauta. E aí, todas as 20 que você deu em junho, saltam um semestre para todo mundo ter tempo de se preparar, e começa a julgar com data marcada no semestre saltado. Com isso, você desatravanca o que você suspendeu, porque você vai julgar a tempo e a hora. E nos outros espaços da pauta do plenário, você vai julgando as repercussões gerais atrasadas e as ações diretas, enfim, na medida do possível. Mas, pelo menos, você tem que resolver para frente. Portanto, essa é a minha proposta. Caixa 2 é crime ou é erro? Não. Caixa 2 é crime eleitoral. Falsidade ideológica eleitoral. Tanto que estão falando em descriminalizar. Não tem anistia? Nesse momento, não tem. Se vier uma lei de anistia, você vai discutir se ela é constitucional ou não. Mas, nesse momento, eu acho que ela é uma infração. Alguém dirá, mas é diferente de corrupção? Pode ser. Frequentemente, vem de braços dados. Mas, pode ser que não seja a mesma coisa. Mas, as duas coisas são infrações de natureza criminal. Por quê? E aí, as pessoas tentam fazer uma distinção moral que não é muito fácil de fazer. E, talvez, não se justifique. A de que a corrupção, o dinheiro vai para o bolso. E, no Caixa 2, vai só para a eleição. Mas, vai para fraudar a eleição. Quer dizer, você dá um protagonismo ao dinheiro e faz com que o desonesto que usou o Caixa 2 tenha uma vantagem competitiva sobre o honesto que não utilizou. Portanto, em certos casos, e não na maioria, o Caixa 2 é mais grave do que a corrupção porque ela fralda o sistema democrático. Fralda a manifestação de vontade do cidadão. O grande problema do Caixa 2 é que ele se tornou tão generalizado que as pessoas estão em busca de uma solução. O que aconteceu ali? É assim há muito tempo, eles dizem. Só que mudou a história. E aí, me sinto muito, você estava atravessando a rua na hora que a história mudou de mão. E aí, você foi colhido. É a mesma coisa que aconteceu com o pessoal do Mensalão. A defesa, todo mundo sempre fez isso. Tá bom, mas a história mudou na hora que você estava passando. Portanto, você pode até achar que foi vítima de uma fatalidade histórica e não se sentir alguém que cometeu um crime. Mas, você vai ter que sair do caminho. Muito obrigado, ministro. Prazer. Eu acho que o Brasil, nesses 30 anos de democracia, conseguiu resultados extraordinários. 30 anos de estabilidade institucional, conseguimos estabilidade monetária, conseguimos uma inclusão social relevante ao longo desses 30 anos. Acho que isso é motivo de orgulho. Nós derrotamos uma ditadura, derrotamos a inflação e derrotamos a pobreza extrema. Adversários que pareciam invencíveis. Eu acho que, olhando historicamente mais pra trás ainda, o Brasil é motivo de muito orgulho. Porque o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real. Antes disso, os portos eram fechados, portanto, não tinha comércio internacional. Portugal proibia que houvesse estradas e manufaturas da colônia. Não tinha escola, portanto, 98 da população era de analfabetos. Um terço da população era de escravos. Não tinha dinheiro, era tudo por escambo. Vai somando os problemas de infraestrutura. Depois chegamos na estrutura. Nós não somos herdeiros de uma tradição inglesa que tinha uma magna carta de 1215. Nós somos herdeiros da tradição portuguesa, queridos como são os nossos irmãos portugueses, que foi a do último país da Europa que acabou com a Inquisição. O último país da Europa que acabou com o tráfico de escravos. O último país da Europa que acabou com o absolutismo. Portanto, nós começamos lá atrás e percorremos um longo caminho. O Brasil foi o maior sucesso do século XX, porque nós chegamos ao final do século XX como uma democracia de massas relevante, como uma das dez maiores economias do mundo. Com a educação está ruim? Está. Mas nós conseguimos universalizar ensino fundamental. Estamos no processo de universalizar o ensino médio. Eu sei que tem problemas na qualidade, mas a gente na vida não deve ficar se lamentando pelo caminho. De vez em quando a gente deve olhar para trás para celebrar o caminho que percorreu, as vitórias que conquistou e seguir em frente. Portanto, eu diria que é claro que o país não andou na velocidade desejada. Mas nós andamos na direção certa e o rumo certo é mais importante do que a velocidade. De modo que eu sou muito otimista em relação ao Brasil e acho que esse momento devastador que nós estamos atravessando, em que se descobriu que não há espaço da vida pública brasileira que não esteja contaminado pela corrupção, eu espero que isso seja uma mudança de paradigma, que a iniciativa privada, que foi cúmplice da bandidagem, isso aconteceu porque tinha corruptores e corruptos, tanto de um lado e do outro. Eu acho, nesse momento, eu acho que virá mais transformações da iniciativa privada do que da política, porque é muito difícil essa transição que afeta as pessoas que têm que fazer a transição. Mas eu acho que nós estamos mudando de paradigma, que os jovens estão vendo as coisas acontecerem. A vida é feita de incentivos e riscos. Se você tiver risco real de ser punido, você prefere ser honesto. Agora, se você não tiver nenhum risco de ser punido, se você é honesto se quiser ou não, o incentivo do ganho fácil é muito grande se você não tiver risco de punição. De modo que eu, que não sou entusiasta de direito penal nem de punições, acho que ele tem que desempenhar um papel mínimo de prevenção geral, que é ser mais vantajoso, ser honesto do que ser desonesto. Portanto, eu acho que nós estamos refundando um país. Assim como em 1808 o Brasil começou, eu acho que agora nós estamos tentando refundar um país, ensinando às novas gerações que ser honesto é melhor do que ser desonesto, e que se for desonesto vai ter consequências negativas. E nós não podemos pensar o país de curto prazo, de deixar que isso vire uma pizza, porque senão nós vamos passar a mensagem de que todo esse esforço foi em vão, vai continuar sendo mais do mesmo, e nós vamos continuar a ser liderados pelos piores. Nós precisamos atrair os bons para a vida pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto